Olá! Como é a rotina de quem trabalha como orientador de trânsito aqui em Erechim? Será que os profissionais são respeitados? Quais são as suas maiores dificuldades? Acompanhamos o dia a dia desses trabalhadores e descobrimos essas respostas e muito mais. Fique com a gente! Take Alternative está no ar! O orientador de trânsito é capacitado para vender os cartões de estacionamento, orientar os usuários, observar o cumprimento de normas de utilização do estacionamento rotativo e, quando necessário, dar as notificações. O dia a dia de um orientador de trânsito aqui em Erechim começa na sede da organização. Lá eles se reúnem, se dividem nos locais que irão percorrer, pegam seus materiais e saem para começar o trabalho. Estamos aqui na organização Vida Nova, essa é a sede da nossa entidade. E aqui onde elas começam amanhã são em torno de 32 meninas, onde estão divididas as ruas e elas saem para trabalhar. Acompanhamos primeiramente a coordenadora de pessoal Franciele e a orientadora Rosely, na Avenida 7, na Rua Bahia. Desde cedo, conseguimos ver que muitas pessoas se esquecem de comprar o cartão de estacionamento e não respeitam as regras estabelecidas. Sou coordenadora de pessoal, eu passo em todas as ruas para ver se as meninas estão trabalhando, se dá tudo certinho, se elas estão raspando os cartões certinho, ver o horário. Então vocês também regularizam o trabalho delas? Sim, a gente está sempre em cima para ver se está tudo bem, se ainda elas têm cartão, se elas têm notificação ainda para dar, senão a gente traz até elas. É, os setores já estão prontos, foi a prefeitura que estipulou, né? Mas assim, é uma menina para cada setor. Tem setores que é duas meninas que fazem, né, junto. E como é que vocês selecionam, por exemplo, a Rose vem para cá? É uma escala, tem a numeração das ruas, então a gente vai seguindo a sequência. Você consegue dar conta de todas as suas quadras? Quais são as maiores dificuldades que você vê no dia a dia? Mais quando chove, que a gente vem ficar segurando o guarda-chuva, né, daí para anotar, para vender, né, daí agora vai ser frio também, né. E as pessoas te respeitam? Algumas sim. Por que algumas, tem pessoas que se respeitam valendo? Porque tem pessoas que preferem levar notificação, né, do que colocar um cartãozinho de 50 centavos, 30 centavos. Tem pessoas que preferem ficar, tipo assim, ó, se ele colocou ali o carro, ele quer deixar a tarde inteira o carro ali, às vezes com um cartãozinho só, de meia hora, de uma hora. Aí se tu vai notificar, ele fica um bravo. Se não tiver o carimbo dos azulzinhos, eles só jogam fora, não se estressam com pagar. E alguém já foi agressivo com você, contigo ou com alguma gente? Já bateu boca, sim, várias, várias pessoas. Quase bateu? É, assim, ó, só não bateu porque aí foi uma mulher que pagou, né, porque eu não ia pagar se ele estava errado, ele era para colocar o cartão na área azul, e daí ele não colocou o cartão, aí ele começou a vir ali e queria que eu pagasse para ele, eu disse que eu não ia pagar para ele, aí ele disse que não ia pagar, ele queria que eu assinasse atrás, como eu me responsabilizando para pagar, e eu disse que eu não ia pagar, aí ele ficou me incomodando, perdendo tempo, né, e daí foi que daí a mulher de um hotel que trabalhava lá perto, daí ela pagou. Vocês acham que ainda as pessoas não conhecem o trabalho de vocês? O pessoal de fora não toma bastante, porque a maioria das cidades tem paquímetro, então, na verdade, quem vem para cá diz que não tem muitas informações, mas eu acho que tem informação suficiente, em todo centro tem as placas, né? E o pessoal aqui da cidade, eles ainda, vocês acham que eles são bem ignorantes e vão saber o que fizeram? Mas, tipo assim, não, eles sabem que tem que pôr, só que eles se negam a colocar. É pura birra deles. Mas, assim, ó, de firma, né, donos de firma, de empresa, de aqueles que estão trabalhando, tipo, os caminhões, que a gente tem bastante dificuldade, que nem ficar em cima dos caminhoneiros, né, e nem ficar em cima também daqueles que estão trabalhando, tipo assim, que tem da, dos tintas, de... A maioria, assim, esses ali não respeitam muito. É de uma hora esse cartão, né, o azulzinho é de uma hora, ele vai vencer só às 9h35. Então, caso depois que vence, vocês fazem o quê? Daí se não vem, a pessoa não vem trocar? Cinco minutos de tolerância. Se a pessoa não vir até cinco minutos, a gente notifica ele. Daí a gente espera, né, o azulzinho pra vir carimbar. Chama o azulzinho pra carimbar, a gente notifica eles. Daí a maioria das pessoas passou cinco minutos de tolerância, eles não vêm, a gente notifica. A maioria eu gasto, às vezes, um bloquinho inteiro notificando, mas quando eu notifico, eu notifico. Acho que as pessoas deveriam... Dão uma olhadinha. Eu acho que eles deveriam, tipo assim, ó, como o cara é deles, não é da gente, né, porque às vezes eles vêm cobrar a gente. Moço, tu não me avisou. Aconteceu lá perto da prefeitura ali que eu tava fazendo, né, tipo ali na rua atrás da prefeitura. O moço, eu notifiquei ele, ele, muito obrigada, moço, por ter me notificado. Todas as gurias vêm me avisar? Você foi a única que não vai me avisar. Aí ele disse assim, ó, tu vai precisar de água. Mas assim, ó, eles, tipo, eles vêm com chantagem, né, pra cima da gente, assim, ó, porque a gente vai precisar de banheiro, de água. Aí eles não dão, porque a gente notifica eles. Debaixo do sol ou da chuva, o orientador de trânsito está sempre pronto para atender os motoristas que desejam ter o seu lugar na área azul de Erestim. Aqui, ó, que nem aqui, ó. Pode filmar, o pessoal estacionou. Ele não botou cartão, eles vão negar que a menina não tava aqui, né? Ah, é? Sempre é isso, né? Ou a gente nunca tá aqui, ou sempre eles dizem, ah, eles esperam 20 minutos, tudo que não aparece, tem que botar mais meninas, porque a gente não tá aqui. É sempre que eles não colocam. Sempre que a gente não tá aqui. O pessoal tem que ter consciência, assim, ó, que ele chegou, o estacionamento rotativo da área azul é pago em Erestim. É obrigatório. Todo mundo tem que ter o seu cartão, né? A gente tem postos de venda em Erestim. Então não é desculpa que o orientador não tava aqui. Eles têm a obrigação de colocar o cartão. Não é pedir, você quer colocar o cartão. Tem que colocar. Tem que ser colocado, né? Tem que também partir deles, né? E atrás. Tem que partir deles. Todo mundo tem que ter, tem que ajudar, né? E também é muita rua pra pouca menina. É muita rua pra pouca orientadora, né? Eu tô notando a placa desse carro. Daí se ele não colocar cartão até 5 minutos, eu vou notificar ele. Tá. A gente coloca o nome do carro, a placa e o horário. Às 8h30. A gente dá 5 minutos. Se ele não aparecer ali pra botar cartão, a gente fica com ele, né? Segurada. E ele vai deixar aí até a gente vir netificar, né? E ele vai querer ter razão depois. Depois ele vai querer ter razão. Nosso dever é só cobrar o fundamento da área azul. Quem tem que fiscalizar são os dentes de trânsito daí, né? A área amarela. As pessoas confundem muitas vezes a gente de trânsito com as orientadoras. Às vezes acontece alguma batida ou o pessoal estaciona até assim na área de idoso ou na área de cadeirante e eles querem que a gente resolva o problema. Mas não é da nossa competência, né? Muitas vezes os motoristas se esquecem que o maior objetivo da área azul é a rotatividade e que se cada um respeitar os horários e o trabalho dos orientadores, estará contribuindo para o maior fluxo de movimento nas áreas determinadas. Esse aqui ele deixa a moeda no carro para a gente colocar um cartão para ele porque às vezes ele chega mais cedo, a gente não está ali, eles deixam a moeda no carro ali para a gente colocar para eles. Aí a gente pega a moeda e coloca para ele. e coloca para eles ali o cartãozinho. Aí raspa o cartão para eles. Muita gente usa o cartão de 2011, né? Isso não pode. Às vezes a gente coloca um bilhetinho avisando que não pode colocar o cartão de 2011. a maioria, aqui não é tanto, mas lá para baixo, lá para cima a gente encontra bastante cartão tipo de 2011. Às vezes as pessoas de fora que não sabem que não se deve usar esse cartão, né? Uma mulher reclamou que faz o quê? 15 dias venderam para ela um cartão de 2011. Eu disse para ela tem que ficar ligada porque não vale o cartão de 2011. Só cartão de 2012. A gente tem um pouco de... Às vezes um pouco de... coerência das colégias, né? É, porque assim, ó... Tipo, às vezes, né? Não sei como. Às vezes os clientes pensam assim, ó... Não vale o cartão de 2011. Eles dão para uma orientadora de trânsito e ela aproveita e venda, né? Então isso não pode, né? Aí a pessoa acaba tomando uma notificação, né? Porque a gente pode notificar eles, né? Se eles usarem o cartão de 2011 a gente pode notificar, né? E aonde que são os pontos de venda dos cartões? Tem na Centerpel, na Livrarias ABC e nas farmácias de Erechim. Tem. Todas as farmácias de Erechim. É bem interessante, porque a gente também não dá de saber. É que nem na... Na 15 de novembro tem a Centerpel. Na Nelson, eles têm a Centerpel também. Na Avenida Maurício Cardoso tem as Livrarias ABC também vende. Aqui embaixo, na Avenida 7, na última quadra, tem o Mercado da 7 também. É um local, um ponto de venda. Então é desculpa de ah, não achei onde vender, mas... É, não tem. Isso é desculpa, né? Isso é desculpa. Eles já usaram desculpa? Sim, eles... Ah, eu não sei, moça. Ah, eu não sabia que não valia. A maioria, eles dizem ah, não vale mais 2011. Eu disse, não, não vale. Por que que não vale? Porque é 2011. Os cartões de 2011, eles podem ser trocados ali no nosso escritório, na Praça da Bandeira, né? É, a gente fala pra eles ir lá. Não tem custo nenhum pra eles, é só ir lá e trocar. É. Ah, e já que fica mesmo o endereço de vocês? É na Praça da Bandeira, número 20, no lado da Prefeitura. No lado da Prefeitura. que é no lugar deles, se for acessar na moto, e ficar mais de cinco minutos, eles têm que botar cartão. Ou a gente notifica eles, né? Assim, ó, o único veículo que é isento de colocar, para funcionamento, são veículos de placa branca, que são carros da Prefeitura, tanto de Erestim como de fora. E, claro, o carro da Polícia Civil e Brigada Militar, corpo de bombeiros. O transportador, os carros de padaria, correios, todos têm que colocar. A gente sabe que são paradas rápidas, mas tem que ser colocado o cartão do estacionamento também. Esse aqui colocou o cartãozinho, tá certo, às nove horas, né? Vence às dez horas, de uma hora esse cartão. Tá certinho. Tá certinho. Esse é uma pessoa consciente. Esse é uma pessoa consciente. É. Eu tô raspando o cartãozinho dele aqui, é de uma hora o cartão. 2012, março, o dia de hoje, e o horário. Nove e vinte e cinco. E aí vai... Ele tem mais um cartão aqui, daí é duas horas, ó. Esse aqui só vence às dez e vinte e cinco, e daí depois eu vou raspar outro cartão. Quando vencer esse aqui, a gente raspa outro, daí. Então, basicamente, seu dia a dia é isso. Meu dia a dia, é. Vendar, compreir carro, montar. Fazer notificação, né? É, a maioria é isso aí, que a gente faz, né? E chegando no final, por exemplo, do expediente, vocês voltam pra sede? É, a gente volta, a gente confere uma lote, quando a gente fez, né? A gente faz a... daí vê quanto a gente vendeu, aí a gente tem a folha, fecha o caixa, e depois a gente tá liberado pra ir pra casa. Eu acho assim, ó, pra eles valorizar mais, né, o nosso trabalho, pra eles verem, levar a sério as coisas, porque tem gente que não leva a sério, e que é um trabalho com o outro trabalho, né? É um trabalho, e eu acho assim, ó, tem que ser bem respeitado, né? Pra, tipo assim, ó, é um trabalho, assim, ó, se eles respeitar, eles vão conseguir ter aonde estacionar o carro, porque a maioria das pessoas reclamam, ah, eu não tenho aonde estacionar meu carro, eu tô pagando, mas eu não tenho aonde estacionar, porque às vezes tem um que não tem cartão e fica ali, ou tem cartão e vê seu cartão, a gente notifica, só que daí, até que ele tira o carro, o cartão, ele tá ali com o carro, daí ocupa o espaço, ocupa a vaga do outro que poderia estacionar. E você também trabalha em benefício da cidade, pra organização da cidade? Com certeza. E também pra sustentar a família de você, porque você tem uma família? Sim, a gente tem uma família, né, que nem eu tenho uma filha, tudo eu trabalho pra pensar, eu penso na minha filha, pra dar o melhor pra ela, né? Com certeza, eu penso em dar o melhor pra minha filha. Como qualquer outro trabalho? Como qualquer outro trabalho. E o que te fez escolher essa profissão? É, eu gostei, tipo, eu achei bom no trabalho, né? Eu gostei do que eu faço, eu gosto do que eu faço. E mesmo com tantas dificuldades, pretende continuar? Eu pretendo continuar. Pretendo continuar. Conversamos também com o orientador Andressa e com a coordenadora Livina, e vimos que a procura pelos cartões de estacionamento na Avenida Tiradentes é grande, e que um orientador de trânsito não para. Eu passo nas ruas orientando as meninas, né, incentivando-as a venderem, né, os cartões do estacionamento. Converso com elas sobre vendas, né. O dia a dia é, às vezes, agitado, né, às vezes mais calmo. Você tenta o cabelo a elas, orienta? Orienta. E motiva elas pra elas, né. E como é que você chegou a ser a torno de um lugar hoje? Olha, eu comecei faz quase um ano aqui, né, daí vendia, sempre ficava, tive o privilégio, né, de ficar sempre em primeiro lugar em vendas, né. Aí um dia faltou o coordenador, o tio Nelson me chamou, né, pra mim. Aí tu ficou na sua responsabilidade. Responsabilidade. Isso pode acontecer com as outras meninas? Pode. Tomaram e tiveram comprometimento. Verdade. Eu estava ali antes com a Andressa, né, incentivando ela vender, né, que é ter mais uma meta, né, fazer no dia a dia. Como que tu vê as meninas trabalhando, assim? Tu acha que elas realmente são, elas têm comprometimento, elas são então responsáveis com o que elas fazem? Elas gostam do trabalho. Elas gostam que fazem. Geralmente as que vêm pra cá, porque gostam, né, do trabalho que fazem. É um trabalho que ou tu tem vontade, ou tu nem entra nela. É, verdade. Tem que saber, trabalhar, lidar com o público, né, porque é bem difícil, né, tu encontra todos os tipos de pessoas. Tá sendo bom o dia hoje, só que aconteceu já um problema, né, que eu tava multando um homem, né, que parou de casa, e daí ele não quis levar a multa, né. Daí ele disse, não, não, eu não quero. Daí eu tive que segurar, porque ele não quis levar, ele foi muito estúpido. Tá muito grosso contigo? E nessas horas, como é que fica? Ah, eu fiquei meia triste, né, porque é o trabalho da gente, né, se passa da hora, se passa do tempo que a pessoa ficar, aí tem que dar multa. E onde é que é aqui a rua? A Avenida Tira Dentes, é aqui. Então hoje eu tô parada e é aqui? Isso, é aqui. Como que tá aqui o movimento? Tem bastante gente sem... Sem cartãozinho? É, mais ou menos, tem pessoas que tem, tem pessoas que não tem. Mas quanto tempo que tu trabalha com orientador de grande? Aqui faz um mês e meio, pouco tempo que eu comecei aqui, mas eu tô gostando do meu serviço. Aqui, no caso, você já notificou? Sim. E os agentes já passaram? Já, já passaram carimbar. E no caso, esse cartão aqui, a gente consegue ver que ele tá rasurado, né? Sim. E o que vocês fazem? Vocês notificam também? Isso, também é notificado, porque tá rasurado e daí também a gente notifica. E ele não botou o ano também. E aqui a gente não sabe se é nove horas ou se é nove e cinco, né? Ou seja, não adianta preencher de qualquer jeito. Isso. Tem que ter um cuidado também pra depois não poder reclamar. Isso. Acontece muito de existir rasuras nos cartões? Bastante. Rasuras ou até mesmo deixam o cartãozinho aqui dentro do carro e não preenchem. Além de rasura também, esse cartão tá meio molhado, meio amassado. Uhum. Isso implica também? Isso. Agora que não pode ser raspado a caneta. Ah, tá. daí o cartãozinho não pode ser raspado a caneta, né? Tem que pegar algum metal, uma chave, até mesmo a chave do carro e ir raspada aí. Esses carros que estão roubando as notificações agora é pela parte da manhã. Essa notificação não vale mais a tarde, né? Então se você chegar aqui e o carro ainda tá com notificação, você pode dar mais uma. Isso. Se não tiver o cartãozinho, né, do estacionamento, aí como a multa foi dada apenas de manhã, daí pode ter dado uma de tarde também, porque daí não vale mais, né? Só a parte da manhã que ela multa. Se foi dada de manhã. O que acontece é que as pessoas não entenderem isso. Ah, bastante, né? Daí dizem, mas como? Se eu já levei de manhã, como é que eu vou levar outra de tarde? Não é vocês que vão pagar? Mas fazer o quê, né? Se é pra ser assim? Manhã e tarde. É, já existe. É verdade. No caso, os dois cartões que você acabou de conferir estão corretos? Isso. Esse daqui estava preenchido uma hora, só que já venceu, aí ele deixou mais dois cartãozinhos e eu preenchi da hora de agora, daí. Esses dois você preencheu com... É um de... Quanto tempo que há esses cartões, então? Esse azulzinho aqui é de uma hora e esse marronzinho aqui é de meia hora. E ele já ficou meia hora? Isso. De agora quer ficar mais uma hora. Ou seja, depois que vencer esses cartões ele tem que se retirar daqui? Não, não é exatamente isso. Se tiver mais cartãozinho e branco daí a gente tem que preencher daí. Ele pode ficar mais tempo. Quanto tempo ele pode ficar no mesmo lugar? No mesmo lugar duas horas. Depois de duas horas ele tem que rotacionar. Então, no caso, esse de uma hora mais os dois de meia hora depois que vencer ele vai ter que sair? Isso. No caso desse carro, como é que você identificou que é idoso? Assim, não, a vaga é do idoso, né? Daí, se ele parou na vaga do idoso ele tem que ter o cartãozinho escrito que é idoso. E além desse cartão tem que ter o nosso cartãozinho do estacionamento. Isso. No caso aqui ela não apresentou o cartãozinho do idoso. Isso. Ela disse que é dois minutos e já volta. Quando não está eles, daí o pessoal pega e diz isso daqui não vale e rasgam a multa na nossa frente. E quando está eles juntos é diferente. Você acha que falta o que para eles cumprirem melhor essas leis de comprarem cartões? Você acha que falta o que? Ah, sei lá, garanto falarem mais sobre isso, que não é muito divulgado o nosso trabalho. Que nem com essa divulgação, quem sabe, dar um alerta para eles comprarem os cartãozinhos. Até porque senão se eles não compram não colocam vai a notificação, né? E respeito é assim de tudo com vocês. Ah, com certeza. Porque a gente assim trata bem, né? Os clientes. Então a gente gostaria de receber o mesmo respeito, né? Se a pessoa tratar mal, daí tu também poderia retribuir mal, né? O orientador de trânsito está sempre em busca de atender bem os clientes e de mostrar um bom trabalho. Mas mesmo assim os desafios da profissão ainda são a falta de cooperação e compreensão que as pessoas têm com esse profissional. Desde quando que existe as orientadoras do trânsito e quantas já passaram por aqui? Nós iniciamos aqui dia 1º de setembro de 2009. Nós iniciamos em substituição a COPSUL que era a antiga cooperativa e nós trabalhamos com 60 orientadoras e 4 coordenadoras. Daí depois em 2010 nós ficamos um ano com o contrato emergencial. Em 2010 foi feita uma licitação onde nós vencemos a licitação e daí nós baixamos elas para 40. Hoje nós temos 40 funcionários. Já por nós aqui durante esses quase três anos passou aproximadamente uns 500 funcionários. A rotatividade é muito grande. Troca-se muito de funcionários. O que a gente faz é essa ressocialização. Então vem meninas de todo o grau de escolaridade de escolaridade baixa como você pode ver agora. a gente busca principalmente fazer buscar essas mulheres que estão fora do mercado. Faz uma ressocialização e depois a gente trabalha elas e elas voltam para o mercado de trabalho. Mas o início de tudo primeiro elas passam por aqui e fazem o trabalho e depois vão às vezes tem muitos que saem e vão procurar o trabalho. Mas as primeiras vêm aqui a gente recomenda para as outras empresas e elas vão e acham outro emprego. Vocês fazem um trabalho social também, né? Trabalho social. De orfanato. Isso. Ser presidiário inclusive, né? Ser presidiário. Muda alguma coisa na vida delas essa experiência aqui? Muda, muda bastante porque elas não... Empresa, é difícil uma empresa hoje que pega sem a busca de todas as fontes, né? Por exemplo, buscar a ficha corrida e coisa parecida, né? Então nós quanto entidade nós não buscamos nada, né? Só buscamos saber se a menina ou o rapaz sabe ler, sabe escrever porque precisa se ver como precisa anotar as placas, precisa fazer algumas notificações, vaspar os cartões e sempre dar as orientações necessárias ao usuário. Então a gente está na rua inclusive na verdade a entidade não visa lucro, a entidade visa justamente buscar esse pessoal que está fora do trabalho, do mercado. Você vai com uma espécie de resgate? Isso, a gente vai buscar o resgate dessas pessoas que estão fora, insere eles na comunidade, você pode ver aí na sociedade e depois sim, depois quando eles já julgam apto às vezes, muitos vão para outras empresas que acham melhor o serviço. Você mesmo viu que aqui o serviço não é pesado, não é difícil, mas o dia a dia é muito estressante, porque você vê que as pessoas andam um pouco meio estressadas, então a dificuldade nossa é essa e às vezes a troca, a rotatividade pessoal um tanto por causa disso e às vezes tem mulheres que começam e se sentem muitas vezes ameaçadas, então elas buscam depois, num certo tempo, buscar outro outro trabalho, isso a gente inclusive acha até normal, normal, vamos em busca de outros trabalhos. Diz quanto você é presidente daqui? Nós fundamos a nossa OCIPE em 2007, em 2007 nós trabalhamos inclusive a sede e a passo fundo, eu sou, nós fundamos a OCIPE e em 2007 era a Mariléia Favreta era presidente, em 2000 nós assumi, assumi, mas desde que nós fundamos eu sempre trabalhei, eu sempre fui o que mais trabalhou direto na OCIPE, mas já tivemos um início, outra presidente e agora sou eu. Como você vai ter a ajuda da Prefeitura e do Poder Legislativo com esse trabalho das orientadoras e do Prancos? Muito boa, temos um trabalho muito bom, uma ajuda, inclusive um apoio muito grande da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores também, muitas vezes nós tivemos uma ajuda e eu acho que é um trabalho que está sendo inclusive muito interessante aqui para a cidade que o resgate, o resgate que a gente pode perceber próprio em passo fundo, claro, é um pouco maior a cidade, mas Erechim é uma cidade que tem bastante problema, com mulheres e essas mulheres que têm dificuldade em armar outro emprego, é uma cidade assim que em proporção acho que é uma das maiores que têm esse tipo de pessoas e é nesse trabalho que é focada a nossa OSCIP, esse trabalho inclusive quando ela foi fundada em 2007 foi justamente para trabalhar nas comunidades indígenas, nas comunidades carentes e com a ressocialização de pessoas, então eu acho que o poder, os dois poderes Municipal e Legislativo acho que está muito presente, que dão um apoio muito grande para nós durante esse tempo que nós estamos aí, passamos por dificuldades, passamos, mas eu acho que sempre todo mundo dentro da sua possibilidade sempre está ajudando nós, todos os pedidos que nós temos todos foram atendidos, todos fomos atendidos, agora a última da medicação que nós fizemos mas ainda não fomos atendidos, mas eu acho que está dentro dos parâmetros era a utilização somente de um cartão, inclusive para diminuir as horas das meninas que estão na rua, mas isso aí é questão também estão estudando provavelmente todos os pedidos que nós já fomos atendidos. Teve retorno? Teve, todos a retorno, a retorno e você pode ver que a gente continua trabalhando e dos poderes nós temos muito agradecido que a pessoa da menina. E o senhor como presidente daqui, o que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores e internauticos ou o pessoal que nos acompanha sobre esse trabalho das orientadoras do trânsito? Olha, eu quero dizer que às vezes as próprias orientadoras e a própria nossa instituição não é muito compreendida nesse nosso trabalho porque você sabe que é um trabalho bem diferenciado de outras empresas. As outras empresas buscam o pessoal, qualificam o pessoal, buscam o pessoal já qualificado. Nós não, nós buscamos o pessoal para fazer essa qualificação. Então gostaria assim de deixar uma mensagem dizendo que o próprio usuário tem um pouco de calma que às vezes as nossas orientadoras elas estão na rua se você analisar elas ficam oito horas de pé, cansativo. Como eu te falei, é um trabalho pesado, é um trabalho cansativo, um trabalho rotinível. rotineiro. Então muitas vezes elas não são compreendidas porque inclusive o usuário sabe isso é lei já está pacificado e que tem que pagar os dois estacionamentos tem que pagar. E às vezes muitos não pagam tem muitas nós deixamos tem muitos inadimplentes a gente perde em torno mensal mais ou menos perde em torno de 10 a 12 mil reais de gente que não paga o estacionamento. então na verdade esse esse déficit que a pessoa não paga cai em cima da UCIP que deixa de arrecadar. Então a UCIP e a prefeitura que a gente repassa 11% do que a gente arrecada para a prefeitura o valor da nossa venda e além de repassar os 11% a gente passa mais aquelas notificaçãozinhas quando o pessoal vem pagar a gente repassa tudo para a prefeitura. então nós trabalhamos com 89% do que a gente arrecada dos 50 centavos e dos 30 centavos então a minha mensagem é dizer assim que as pessoas têm um pouco de paciência às vezes eu sei que às vezes até pode ter problemas as nossas orientadoras podem às vezes umas mais estressadas umas menos mas a gente procura buscar inclusive temos os coordenadores que orientam elas mas eu queria deixar essa mensagem inclusive se tiver outras mais outras entidades outras empresas que queiram se engajar nesse trabalho procure nós que a gente está inclusive aceitamos colaborações inclusive buscar mais parceiros até fazer esse trabalho e outras entidades a gente tem bastante entidades aqui se quiser vem procurar nós vem procurar porque você é um trabalho sério isso graças a Deus somos um trabalho sério estamos aí desde 2007 há 5 anos esse nosso título é do Ministério da Justiça então se não fizer um trabalho sério certamente não tem o título e até hoje nós temos graças a manter o título e queremos continuar assim enquanto for a nossa administração e da outra nossa que foi presidente hoje ela é secretária vai continuar assim o senhor acha que as orientadoras do trânsito o trabalho de vocês é visto por muitas pessoas aqui da cidade como um trabalho que não seja sério que elas estão lá só para ficar cobrando é porque a gente percebe sim percebe a gente eles acham que que não é um trabalho igual aos outros e sim é um trabalho igual aos outros e talvez um pouquinho diferente porque elas estão lá na hora cobrando mas em tudo que a cidade do porte médio grande todas as cidades tem e inclusive aqui a nossa é um dos menores valores 50 centavos a hora a gente vai a Chapecó vai a vacaria por exemplo é um real a hora então quando o pessoal vai para lá ninguém reclama só que aqui só que esse dinheiro que elas ganham aqui por exemplo hoje uma nossa orientadora aqui ganha menos ganha em torno de 700 reais limpo todo esse dinheiro vai jogar no próprio comércio então é um meio de elas verem é um trabalho sério que elas estão fazendo inclusive elas é um trabalho igual aos outros elas não não é diferente de qualquer trabalho indústria só que o trabalho delas é na rua mas sendo na rua é um trabalho comum igual aos outros trabalhou ganha inclusive eles ganham tudo livre ganham vale almoço que é no restaurante paladar vale transporte isso é tudo livre não é descontado nada deles carteira assinada décimo terceiro férias então eles têm todos todos os funcionários que nós temos aqui é por a CLT décimo terceiro férias carteira assinada fundo de garantia é um trabalho inclusive às vezes eu digo para as meninas achei que meia desanimada meia triste porque muitas vezes o pessoal xinga briga com elas não vocês estão fazendo trabalho vocês têm que pensar que estão lá na rua fazendo um trabalho honesto sério não estão pedindo para ninguém graças a Deus esse trabalho é honesto então você tem que se conscientizar que é todo tudo que é lugar tudo que é lugar você vai ver às vezes chega de pessoas exaltadas então você tem que conviver com isso não há outra possibilidade só que a gente sempre está conversando com elas mas por causa desse motivo por isso que saem muitas pessoas passam muitas pessoas justamente por causa disso por causa da às vezes da exaltação de pessoas então muitas vezes a oportunidade da pessoa que vem aqui e vai trabalhar é perdida justamente por causa da educação das outras pessoas isso a gente perdeu muito vocês podem ver em 3 anos mais de 500 funcionários passar por aqui então uma causa de elas saírem é essa e outra causa também da gente encontrar dificuldade é justamente essa porque quando saem um funcionário você tem que fazer todo o pagamento de todos os seus direitos então fica caro você sabe que hoje um funcionário custa caro então às vezes a gente tem uma certa dificuldade porque quando entra um funcionário e depois sai ela sempre sai com todos os seus direitos e isso sai tem que pagar então como se não sei se viu hoje uma menina estava saindo aí trabalhou 60 dias sai com 400 600 reais então é é um pouco pesado mas eu acho que devagarinho a gente vai eu acho que a cidade queria avaliar os valores e segurar um pouco a barra isso acho que eles podiam repensar porque uma cidade que nem Erechim você pode ver nós ficamos uns dias parados aqui deu um problema acho que ficamos 10, 15 dias virou um caos acho que uma cidade como Erechim tem já um aproximadamente 60 mil veículos só que em Erechim fora os que vêm de fora não tem mais como continuar sem áreas seja com nós seja com a prefeitura seja com outras eu acho que a própria sociedade o próprio comerciante deveria repensar isso aqui é até bom para a cidade porque ele além de nós acharmos espaço para estacionar e se essas meninas que estão trabalhando 40 jogam aí abaixo de 25 28 mil mensais no mercado então acho que é bom para todos até para a própria administração o legislativo também que que veja com bons olhos que o trabalho seja né e os próprios nossos próprios vereadores eles também compreendem que essa é uma busca é uma busca a gente tem que buscar esse pessoal e botar trabalhar né nosso take alternativo de hoje mostrou a busca do orientador de trânsito por respeito e reconhecimento daqueles que usufruem da área azul de Erechim portanto lembre-se se você estacionar em um desses locais sempre terá um orientador de trânsito esperando por você a gente tem que ver a gente tem que ver A CIDADE NO BRASIL